É só pedir, eu cantarei a ti Seguirei por onde quiseres Se cada estrela cantar e cada voz louvar Não demonstrarão o amor que existe em mim Eu viverei, eu viverei por ti Eu viverei por ti Eu viverei por ti É só pedir, eu cantarei a ti Seguirei por onde quiseres Se cada estrela cantar e cada voz louvar Não demonstrarão o amor que existe em mim Eu viverei por ti Eu viverei por onde quiseres 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 Eu viverei por onde quiseres